Jefferson, filho do Jeff. Ô tio Chico, boa noite, tudo bem? Meu nome é Jefferson, eu falo aqui de Engenheiro Coelho, interior de São Paulo. E cara, tô querendo uma dica sua, tô querendo trocar minha moto lá pro final do ano que vem mais ou menos. Atualmente eu tenho uma CB250 Twister, né? 2022. Só que eu tava pro final do ano que vem querendo pegar uma moto mais pra viagem. Tava vendo a CB500X ou a Kawasaki Versys 300X. E na verdade eu tô bem na dúvida entre as duas, porque tá parecendo que a Kawasaki é pior de manutenção. Me dá uma dica aí, o que você acha? E me dá outros conselhos de outras motos também nesse segmento. Tchau, obrigado. Boa noite pro pior canal do YouTube. Ô Jefferson, a Kawasaki ela tem uma manutenção mais cara, então a CB500X você vai pagar mais caro pra tê-la. Mas a manutenção dela é mais barata, o seguro é mais caro, então não tem almoço grátis. Por exemplo, o seguro da Versys, eu acho que é a mesma coisa do seguro da CB500X, dependendo de onde você tá. Porque eu acho que sua cidade não é tão próxima da região metropolitana, mas é São Paulo. Então você vai ter um seguro aí equivalente a uma CB500X, só que o custo-benefício da CB500X é melhor. Então você vai ter uma manutenção mais barata, um consumo melhor, você vai poder rodar na cidade de boa. Enquanto a Versys, ela vai ter um consumo maior, peças mais caras, custo de manutenção mais caro e um preço de aquisição menor. Então, cara, vai depender do teu poder aquisitivo. Eu, se eu tivesse condições, escolheria entre as duas a CB500X, tá? Porque ela é mais cara, mas no final das contas ela fica mais... O custo-benefício dela no passar do tempo fica muito menor do que a de uma Versys. É a minha opinião. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho